Música Fala galera, beleza? Com vocês, hoje eu vou mostrar pra vocês mais um unboxing, tá aqui, que tá aqui comigo, que é esse Outer Cooler, né, que é pra resfriar o seu processador, aí da Cooler Master, bem bacana, bem bacana mesmo, tá? Vou mostrar aqui a caixa pra vocês, tal, que esse aqui é o novo já, o modelo novo, ML120 V2 RGB, ou seja, tem essas luzinhas aqui, luz que pisca, esse aqui também pisca, tá? Então, aqui a caixa pra vocês, tal, aqui é mostrando a geração da bomba, né, que é a terceira geração da bomba deles Aqui o radiador, mostrando que o radiador é maior Mostrando que o radiador é maior Aqui a especificação em português, inglês, tal, francês Aqui embaixo tem especificação Vou mostrar pra vocês aqui, algumas especificações da bomba, do radiador Fica aqui embaixo E aqui tem mais especificações Eu vou deixar o link na descrição Do produto Pra vocês que querem tirar mais dúvida Em respeito do produto Eu vou deixar lá Então, eu vou abrir agora E aqui Bacana Tá, a bomba Vou mostrar aqui um direitinho pra vocês Tá aqui a bomba Certinho Pedindo pra remover aqui a tampa, né Depois que For instalar Na hora que for instalar, remover a tampinha Aqui Vem o A ventoinha Que vai acoplada com um radiador É uma ventoinha bem bacana Esse logo aí, com esse adesivo bem bacana, brilhante E aqui Está o radiador O radiador é bem grande também Com o nome da Master Cooler aqui O nome da Master Cooler Eu vou tirar ele aqui Direitinho E aqui Está mais completo A bomba Aqui E O radiador O radiador em perfeitas condições As comé é tudo certinha Sem estar amassada Tá Vou colocar aqui no canto Isso Ela é bem flexível Ela é bem flexível Esse cabo Ele é bem flexível, né Bem bacana E aqui Aqui está os manuais, né Vem o manual E tal E Outro manual Informações e tal Cuidados E aqui vem os parafusos Tem bastante parafusos aqui Bastante parafusos Que aí é para fixação Para MD E para Intel Aquilo que vocês já estão vendo aqui Intel LGA 2011 Né E tem outras fixações também Tá Então É mais ou menos isso, galera Assim que estiver montado Eu vou mostrar para vocês aí Como que vai ser Como que ele funciona E tal Ok Terminei de encaixar aqui Aqui está o water cooler Radiador Vai ficar aqui Eu removi a parte frontal Essa seria a parte frontal Do meu computador Eu removi Radiador As mangueiras aqui As conexões Para bomba Bomba aí Acabei de colocar Tudo certinho Parafusado Encaixado Tudo ok Agora eu vou terminar De fazer as conexões E aqui Está O meu water cooler Montado na máquina Botãozinho Está aqui Deixei a máquina aberta Como vocês podem ver aqui Deixei ela aberta Tá Para poder estar fazendo aí A demonstração Vou estar mudando as cores Aqui Tem um botãozinho Aqui Para mudar as cores Vou focar Estou apertando Apertei Muda as cores Aqui fica piscando Aqui é a parte de Ficar piscando Aqui a intensidade Da luz E estou gostando Estou gostando Bem legal aí O RGB Bem bacana Deixar assim Está aqui o water cooler As conexões A bomba Aqui o cooler rodando aí Radiador Não sei se dá para vocês verem aí Ó Radiador Está aqui Radiador Está aqui Coloquei na parte frontal Do meu computador Vocês podem ver aí Que é na minha parte frontal dele Está aqui Tudo funcionando Direitinho E aqui Está a temperatura Atual Vou mostrar para vocês A temperatura Que está o meu processador Está aqui ó 28 graus 28 graus Funcionando tudo direitinho Está bem Bem Frio Mesmo O processador Pode ver que ele não sai Dos 28 Eu vou fazer outros testes Com o jogo E ver como que vai Como ele vai sair Como vai ser o andamento dele Então galera Se vocês gostaram Se inscreve no canal Compartilha E é isso aí Falou galera Um abraço